Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vamos falar sobre o quadro de saúde da cantora Paulinha Abelha, que preocupa muito. Mas antes que eu odio o assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades. E muito mais. Só pra lembrar pra vocês que mais cedo eu trouxe um vídeo falando de TJ, Tiago e Jonathan, mais precisamente, do reencontro que ele teve com a banda Forro Boys, onde ambos gravaram uma música junto, caso você não viu esse vídeo. Eu vou deixar o link aqui em cima, nesse card, pra você ir lá e dar aquela velha conferida, porque o vídeo está muito interessante. Pois é, rapaziada, como eu falei pra vocês anteriormente, vamos falar da cantora Paulinha Abelha. Como vocês sabem, a saúde da cantora preocupa muitas pessoas. Digamos que o público nordertino, hoje, nesse momento, está muito triste com a situação em que a cantora se encontra. E no dia de hoje, a assessoria deixou duas notas falando sobre o seu estado de saúde em suas redes sociais. Também vou mostrar pra vocês que o cantor Belto chamou diversas pessoas para ir para a frente do hospital para fazer orações à cantora. E também vou mostrar pra vocês que o cantor Marlos Viana também aparece em seus stories bastante emocionado e pedindo orações. E logo pela manhã, a assessoria da cantora falou assim, Informamos que a paciente Paula de Menezes, nascimento Leca Viana, segue em unidade de terapia intensiva com quadro neurológico grave. Mantém estabilidade clínica sem necessidade de drogas para manutenção de vida e em suporte ventilatório. E agora à noite, a assessoria de imprensa da cantora acabou deixando mais uma nota lá em suas redes sociais falando assim, Informamos que a paciente Paula de Menezes, nascimento Leca Viana, segue internada em unidade de terapia intensiva. No momento, sustenta o quadro neurológico grave, respirando com suporte de aparelhos e sem sinais clínicos de instabilidade hemodionâmica. Foi isso aqui que a assessoria da cantora acabou deixando lá no feed essa nota aí que supostamente veio do hospital. E mais cedo, o cantor Bel acabou chamando diversas pessoas para fazer uma corrente de oração na frente do hospital em que a cantora está internada. Vejam. Boa noite, boa noite meu povo. Indo para a nossa corrente de oração às 20 horas. Vocês aqui de Aracaju, façam convite a vocês fazerem presente lá no Hospital Primavera. Para essa corrente de oração, para nossas amigas Paulinha e para todos os enfermos que lá se encontram. E você que está em casa, que é de outro estado, agora às 8 horas também, dobra o teu joelho. Porque o médico dos médicos é o Senhor Jesus. Então, eu creio na promessa do Senhor. E quem confia verdadeiramente no Senhor, nada teme. Então vamos confiar, já deu tudo certo. Porque é a última palavra do Senhor. Não existe médico melhor do que o Senhor Jesus. Então vamos lá. Dobre o teu joelho. Como Deus diz, né? Enquanto tiver mais de uma pessoa orando, clamando por meu nome, eu estarei presente. E o Senhor Jesus já decretou a cura da Paulinha. E o outro cantor que apareceu bastante emocionado em seus histórios e pedindo orações foi o cantor Marlos Viana. Vejam. Se a gente voltar, a nossa apoiada em ação já deu tudo certo. Mas o Senhor já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Eu estou aqui em frente ao hospital que ela está falando. Onde eu quero que ele apareça, sabe? Mas podem, podem ter todos os fotos que vocês puderem. Para ela sair desse momento, mas podem, não parem, entendeu? Vai dar certo. Pois é, rapaziada. Nesse momento, a saúde da cantora Paulinha Abelha nos preocupa muito. Até porque ela é uma das maiores do nosso segmento, velho. E assim, é uma notícia que pega geral de surpresa e nós ficamos todos tristes, né, velho? E eu só desejo muita melhora. E gente, olhe bastante por ela porque é uma situação muito delicada. Mas enfim, rapaziada. Isso foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Espero vocês a qualquer momento. Tamo junto. Tchau.